Na unidade do TJE, que funcionou dentro do Mangueirão, dois homens foram presos por vender ingressos com valor acima do permitido. Eles foram sentenciados na hora e não quiseram dar explicações. Na central de operações montada pelo Sistema Judiciário e de Segurança no auditório do DETRAN, foram apresentadas 26 pessoas pela polícia militar. São torcedores que se envolveram em tumultos, estavam armados ou com som automotivo em volume alto. Oito adolescentes foram apreendidos e encaminhados para a data para que sejam também autuados na forma do que prescreve a legislação de Grosso. Estavam envolvidos em confusões também? Também, envolvidos em tumultos, generalizados principalmente na saída do jogo. Sete pessoas foram autuadas por poluição sonora e tiveram os equipamentos de som apreendidos. Eduardo Novaes Ribeiro e mais dois colegas foram presos usando um terçado no meio da torcida. Eduardo confirmou que estava com a arma para defesa pessoal. Eu estava embriagado por isso. E aí, trouxe as portas para aquele? Para a minha defesa mesmo. Você estava também na turma do terçado aí? Não, não, como de arrastão só. Daqui ele vai ser encaminhado para o juizado especial que já vai julgar imediatamente. Para fazer valer as leis do Estatuto do Torcedor, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria e Secretaria de Segurança montaram uma grande operação. A força-tarefa para coibir a violência das torcidas organizadas envolveu centenas de policiais militares em vários bairros da região metropolitana de Belém. 93 policiais civis coordenados por 23 delegados de polícia, além de 3 juízes de direito, 3 promotores de justiça e 3 defensores públicos. Os torcedores apanhados cometendo o crime foram identificados pela polícia e pela justiça. Eles estão proibidos de ir ao estádio e terão que comparecer no quartel da polícia militar nos dias de jogos. Duas horas antes do início da partida e até duas horas depois eles vão ter que permanecer dentro da polícia militar ouvindo palestras sobre o Estatuto do Torcedor e outras palestras de evangelização e outras palestras culturais para que eles tenham a ciência de que essa prática aí não tem mais espaço na nossa sociedade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto